MC Juninho da Norte, medley consciente, brabo, na produção DJ Bugas, favela chique, vai segurando, só qualidade, nick. É, as vezes bate uma neurose da vida, complicado o dia a dia, pai e mãe é sua família, esses daí vê se tu valoriza. Porque nem sempre eles vão estar aqui pra te ajudar, porque as vezes no mundão sozinho, cê vai se virar. Mas é, vivendo e errando é que nós aprende, lembra quando tua mãe falava filho não mente, aquilo hoje afetou meu consciente. Ah, se eu pudesse voltar nos meus treze, jamais ia deixar você chorar por minha causa. Tem mais não ir à beira, senhora desamparada, pensando. Meu Deus, o que fazer com esse nosso filho? Ele é só um menino, tira ele, senhor do vício, traz ele de volta pro nosso abrigo. Paguei pra ver e o mundão me ensinou com a dor, traz minha mãezinha de volta, Jesus, por favor. Oh, mãe, cê nem sabia a falta que cê tá fazendo, aqui por dentro tá tudo doendo. Falsos amigos é mó veneno, vai tudo embora junto com o dinheiro. Que aí eu te pergunto, vale a pena tudo isso aí? Mulher bebida, droga, curtição, fala pra mim, vale o que? Dá valor pra tua mãe procurar um trampo, isso sim que é ser malandro. Não fica por aí roubando, pedestre que passou o dia todo trampando. De verdade, de uns tempos pra cá minha mente revirou. Necessidade, eu sei que em muitos tempos, por isso eu não julgo. Mas sem maldade, olha só em volta e veja o que melhorou. E aí compare, quem se diria se tá junto e os que sobrou. Sabe por quê? Nada em vão, e Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas é, eu sei que Deus tem algo bom pra tua vida. Mas é muita injustiça com a nossa família. Mas eu tenho fé nele que vai melhorar. Sonho todo mundo tem, eu sei que tenho também. Mas hoje muitos matam e morrem por nota de cem. Parecem que perderam a vontade de viver. Mas é, com minha perseverança eu vou mais adiante. Passando minhas mensagens nos autos falantes. Que pra tudo dar certo, é só ir atrás. Ah, de verdade, de uns tempos pra cá minha mente revirou. Necessidade, eu sei que muitos tem, por isso eu não julgo. Mas sem maldade, olha a tua em volta e veja o que melhorou. E aí compare, quem se diria se tá junto e os que sobrou. É o DJ Bruno, o gás não tamo levei lá. Ela ganhou que os meninos tá passando bem. Tem carro, moto, dinheiro e muita mulher também. Não interessa se é cem ou um milhão. Adidas e Mizuno, desse nós tem coleção. E a dedeira destacada sabe como é. E aquele terço no pescoço mostra a minha fé. É Deus em primeiro lugar, sempre aprendi assim. Não importa se é rico ou pobre, vai ter o mesmo fim. Mucos confunde a humildade com a simpatia. Mas sei quem é os atrasalados e quem é correria. Não adianta olhar pro céu com fé e pouca luta. Porque os fortes se levantam e os fracos derrubam. E quando chega na balada, nós é só zuirar. Fechamos dez de Black Labo, já cobrimos as mesas. É claro, não pode faltar aquele Red Bull. E aquele gol de Red Lay pra nós ficar sussurro. Tá tudo favorável do jeito que eu queria. Se aproximou a Morena e também a Loirinha. Sabe que nós é de favela e nós é uma chave. Não quer os boys do Morumbi, prefere os do Fontanes. Essa vida mudou minha vida, se é que me entende. Do meu futuro eu não sei, por isso tô presente. Vivendo na ostentação e com muita fé em Deus. Depois do baile perguntaram quem era eu. Sou aquele magnata que você se amarrou. Nada casual, um mero conquistador. E as suas amigas também aprofou. Foi papo de que as duas gamou, tá bom? Eu te falei, era só uma noite, tchau. Desculpa meu amor, mas não me leva mal. Eu te avisei, não tava de caô. Desculpa se você se apaixonou. Que eu sou aquele magnata que você se amarrou. Nada casual, um mero conquistador. E as suas amigas também aprofou. Foi papo de que as duas gamou, tá bom? Eu te falei, era só uma noite, tchau. Desculpa meu amor, mas não me leva mal. Eu te avisei, não tava de caô. Desculpa se você se apaixonou. Pra finalizar, ia deixar de mandar. Deselegante não é vim falar que eu tô diferente. Até porque eu sou o mesmo neguinho de sempre. A diferença é que na conta os zeros aumentou. Aí eu entendo que tá fácil me chamar de amor. Deselegante não é vim falar que eu tô diferente. Até porque eu sou o mesmo neguinho de sempre. A diferença é que na conta os zeros aumentou. Aí eu entendo que tá fácil me chamar de amor. Principalmente quando lembra eu de bicicleta. E hoje sobe o morro como uma meiota zera. A sua persistência é o que te faz um vencedor. Então sem essa de história triste, por favor. Se tu tem perna, corre. Se tu tem braço, luta. Vai atrás porque o que cai do céu é só a chuva. Se você quer uma prova viva de quem já foi humilhado. Não está aqui simplesmente pra passar o recado. Muito se apega em dinheiro. Muito se apega em vício. Ou coisas materiais. Não importa, tá envolvido. Mas não critico ninguém. Quem sou eu pra criticar? Seria hipocrisia minha, pois já passei por lá. Já me apeguei nas drogas. Já me apeguei em fama. Já me apeguei em vés. Já me apeguei em grana. Mas hoje eu tiro uma visão de tudo que eu passei. Mas olha a sua mãe. Feliz tu sabe. DJ Pulgas. Paguei pra ver e o mundo ao me ensinou. Não foi pelo amor, aprende pela dor. Obrigado, Senhor. Ainda estou aqui. Se for pra ser, será? Eu vou até o fim. Paguei pra ver e o mundo ao me ensinou. Não foi pelo amor, aprende pela dor. Obrigado, Senhor. Nós ainda tá aqui. Se for pra ser, será? Eu vou até o fim. Desse jeito que nós vai mandando assim. Puta, pensei de falar o Favela. É, eu falei de Juninho, eu fui direito. Não gostei de falar o Favela. 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 Obrigado.